Bom sábado de novo, aqui sábado de manhã, outra vez. Agora as crianças vão cantar uma música bem bonita. Por quê? Porque dia 12 foi o dia das crianças, certo? Sim, então vocês têm esse direito de cantar, de se alegrar do Senhor e comemorar o dia de vocês na presença de Deus. Vamos ficar de pé e cantar bem forte e bem bonito. A igreja, que souber, quiser acompanhar eles, fiquem à vontade, tá bom? Pode soltar, né? Junta mais, junta mais, vamos. Toda vez eu quero conversar com Deus e me escutar, não importa a hora que ele presta atenção. Se eu pedir socorro, ele abre, não se apresenta o contrato da de mim. É por isso que eu canto bem assim. Tranquilo, viverei agora, trato, em qualquer situação, confio, abro o coração. Ele é meu pai e também é meu amigão. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Tudo que eu descobrivo conversar com Deus e me escutar, não importa a hora que ele presta atenção. Se eu perdi seu corpo, ele rapidão Se apresenta a vontade de mim É por isso que eu tranto bem assim Tranquilo, liberei agora Me abro, em qualquer situação Confio, abro o coração Ele é meu pai, meu amigão Ele é meu pai Amém? Que lindos, não saiam daí Fiquem bem quietinhos Que a tia vai entregar uma lembrancinha pra vocês, tá bom? Que lindos, não saiu daí E aí